Em Padre Paraíso, as forças de segurança, mesmo em meio à chuva, não mediram esforços para cumprir mandados expedidos pela Justiça. Na manhã de hoje, os repórteres Fantoni Pesso e Vitor Cui trazem os detalhes dessa ação. No fim da madrugada, equipes policiais foram a 12 pontos de quatro bairros da cidade. Portas e janelas foram arrombadas nessa casa. Em outra residência, as pessoas resistiram à entrada de policiais civis e militares. O cão farejador da Polícia Penal encontrou algo suspeito no Matagal. Embalagem de drogas foi recolhida. Bruno diz que a Polícia Penal não mede esforços para apoiar ações de combate ao crime no Nordeste Mineiro. Nós fomos acionados junto com a Polícia Civil e Polícia Militar, participar dessa operação conjunta. Nós temos um canil, o coque, os meninos do canil. O cachorro adestrado no faro e participou bem dessa operação, assim como participamos de outras operações também, conjuntas. Esse é o empenho da Polícia Penal também, extramuros. A todo momento, os carros cruzavam os bairros da cidade à procura de 12 alvos e de imóveis citados nas ordens judiciais de busca, apreensão e de prisão expedidos pela Justiça. A operação foi batizada de Work in Progress, ou seja, trabalho em andamento. Participaram 40 policiais civis, militares e penais. Eles cumpriram 11 ordens de busca e apreensão e uma de prisão. Mas outras três prisões foram realizadas em flagrante. E a polícia agora espera mais paz e tranquilidade para a cidade de Padre Paraíso. Mais de 40 agentes de segurança de sete cidades participaram da ação. Para o delegado que comandou as investigações, essa foi uma dura resposta à tentativa dos traficantes de se estabelecer na cidade. E sim, a Polícia Civil e a Polícia Militar hoje deflagraram a operação Work in Progress e nós obtivemos êxito na prisão em flagrante de três pessoas, duas por tráfico de drogas, uma por estupro de vulnerável e também na apreensão de material entorpecente e munição de arma de fogo. Nesse móvel foi retirada uma mala com drogas, balanças e outros objetos suspeitos. Um homem foi preso. O objetivo da operação era relacionado ao tráfico de drogas, mas verificada essa situação, nós entendemos que houve sim elementos para essa condução. Está envolvido, todos aqui que foram alvos dessa operação são envolvidos na traficância. Outro homem preso cometia crime com um adolescente quando foi detido. Ele estava no seu quarto juntamente com uma menor de 14 anos, portanto, configurando aí ao nosso ver, ao nosso juízo, o flagrante desse crime, que é um crime contra a dignidade sexual. Todos os suspeitos e mercadorias ilegais foram levadas para a delegacia em Padre Paraíso. Ainda na operação, a PM prendeu um foragido da justiça. Ele escapou do cerco policial por conta de um acidente com o soldado Henrique Passos, atropelado na perseguição segundo o militar. Na semana passada, faleceu um companheiro nosso aqui, soldado Passos. Um militar brilhante, um militar excepcional. Esse militar era peça fundamental na engrenagem que move hoje o pelotão de Padre Paraíso. Infelizmente, aconteceu esse fatídico aqui na cidade. Ele faleceu no cumprimento do dever e, infelizmente, naquela época, nós não tivemos condições de efetuar a prisão desse autor. Porque assim que aconteceu o acidente, nós tivemos que dar apoio ao militar ferido e o indivíduo conseguiu escapar. Mas, graças a Deus, hoje nós conseguimos cumprir esse mandato de prisão. O autor está preso, está na delegacia e vai ser conduzido à justiça para pagar o processo que corre contra ele na justiça.